O mundo ultrapassou hoje a marca de um milhão de casos confirmados da Covid-19. O número de mortos devido à Covid-19 ultrapassou a simbólica barreira dos 100 mil em todo o mundo. Portanto, a pandemia já atingiu o nosso país com confirmação desde as duas horas da manhã de hoje. Irmãos, eu vejo os irmãos que a gente andava, os irmãos que conversavam conosco, irmãos que oravam conosco, irmãos que viviam pela fé conosco, irmãos que tinham interações conosco. E eu vejo eles hoje, eu vejo o tipo de vida que temos hoje. Não só, talvez, aqueles que eram mais próximos, mas aqueles que estão distantes uns dos outros, aqueles que estão em outros países. Eu vejo as coisas e eu me coloco no lugar deles e eu vejo como se fosse você ser um enfermeiro. E você, a mão do seu trabalho, cuidar de vidas, cuidar de pessoas doentes, cuidar de pacientes e levá-los até, cuidá-los até que eles se recuperem das suas doenças. E tem sempre aquele paciente que não resiste. Tem sempre aquele paciente que não aguenta a pressão da doença. Tem sempre aquele paciente que não aguenta as pressões da enfermidade que o trouxe até o hospital. E o enfermeiro, para não falar doutor, e o enfermeiro fazendo tudo por tudo. Lutando, colocando tudo, fazendo tudo para fazer com que reanime aquele corpo. E faça com que aquela pessoa sobreviva e saia daquele hospital vivo. O enfermeiro não consegue. E aquela alma, aquela pessoa, morre nos seus braços. Morre nos braços daquele enfermeiro. E você olhando, mesmo não sendo pessoa do seu sangue, apenas cuidando um irmão, uma pessoa, um paciente meu no hospital. O fato de Deus saber que ele não sobreviveu, não aguentou as pressões. Ele não suportou as forças que vieram contra ele. E não resistiu, e caiu, e morreu. Porque quando dizem, quando Deus disse que Adão, vocês comerão de todas as frutas do jardim. Porém, a fruta, ou da árvore, o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não comereis nada. Porque no dia que provardes do fruto dessa árvore, certamente morrereis. E assim tem sido muitos os líderes. Assim tem sido muitos os pastores, os líderes, grandes homens que pregavam o evangelho. Hoje estão caídos, por quê? Porque pegaram e tocaram em coisas que não podiam ter tocado, que eram proibidos ter tocado. Comeram frutos proibidos que não podiam ser comidos. Deus está dizendo assim, eu vou, eu vou, vou vos deixar aqui no mundo, e eu não vou levar vocês do mundo. Porque vou vos deixar aqui, mas vocês não são desse mundo. Ou seja, essa orientação que Deus está dando, está dizendo assim, ó, vocês vão ficar aqui. Mas nem tudo é pra vocês, porque vocês não são daqui. Vocês são de onde eu vou. Então, fiquem, mas tenham diligência. Cuidado com tudo que vocês tocarem. Cuidado com tudo que vocês comerem. Cuidado com tudo que vocês desejarem. Cuidado com tudo que vocês trabalharem. Cuidado com tudo que vocês falarem. Cuidado com tudo que vocês estiverem a lidar. Cuidado com tudo no mundo, porque o mundo é peculiar. Para esses satânicos, para esses que vivem, para a vida do mundo. O mundo é deles. Isso não vos pertence. Vocês são meus. Porém, eu vou e vou preparar lugar pra vocês. Eu virei pra vos buscar. Mas olha só, muitos não têm aguentado. Muitos não têm resistido. Muitos têm morrido, sucumbido, neste mundo acabado, porque a fé não foi alicerçada a uma rocha. Porque a casa foi construída em areia. Vieram os ventos, as chuvas, transbordaram os rios. E eles se foram. E eles acabaram-se. E eles foram. Caíram. Pereceram. Desvaneceram. Como se fosse o vento. Passando. Evaporaram-se. Como se fosse um vapor de água. E foi-se. Não aparece mais nada. Está tudo lúcido. Acabou-se. E foram-se. Mas tem aqueles que estão soluçando, lutando, pra resistir às lutas, às magnitudes terrenas que eles fazem com que fechem o caminho. Aqueles que têm fechado o portão. Aqueles que têm feito com que tenha um veu na frente que mostram com que que mostram uma nova visão que façam com que eles ainda olhem o veu. Não sabem que o veu foi rasgado. Não conseguem sentir que Cristo está em todo lado. E que ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. E creiam no Santo Evangelho. Esses homens estão caóticos. Esses homens estão soluçando. Estão pedindo socorro. Esses homens precisam se entregar ao Senhor. Oh, meu Deus do céu. Por favor, entregue esses homens a Ti. Chame-os a Ti. Capacite-os. Traga-os até a sua magnitude, Senhor. Transforme-os. Faça-os com que eles se arrependam. Creiam no Santo Evangelho. E vivam para Ti, Senhor. Oh, meu Deus. Por favor, ajude-nos, Pai. Nós estamos tão mal. Não conseguimos mais resistir. A fome tem nos abalado. A crise tem nos abalado. A falta de emprego tem nos abalado. A falta de mulher tem nos abalado. A falta de filho tem nos abalado. A falta de dinheiro tem nos abalado. A falta de uma camisa tem nos abalado. A falta de um sapato tem nos abalado. A falta de uma coisa simples, terrena, tem abalado a nossa vida, Cristão. E muitos têm caído porque estão procurando conseguir aquelas coisas do mundo que farão com que sejam saciados pela alma e muitas coisas e abandonaram o Teu reino, Senhor. Chame-os Teus filhos de volta. Chame-os de volta, Senhor. Chame-os. Acolha-os. Esses filhos pródigos, Senhor. Traga-os de volta até ao Teu lar. Oh, meu Senhor. Por favor. Por favor, Senhor. Por favor.